Alô, tô ligando pra saber como você está, eu tava preso aí e não podia namorar. Para, Ganolli! Deixe o seu like, o seu comentário. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Diego Ganolli. Nós vamos conversar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Flor delícia! E é, meus amigos, é. Eu preciso passar aqui mais vezes, não é verdade? Vamos lá pra gente conversar, não sei se você soube aí, sabe ou não sabe, mas ficou aí detectado um probleminha lá na cela da ex-deputada, pastora, missionária, cantora, aldebarã. A flor delícia foi encontrado lá, um negocinho lá na cela da senhora e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Se você não sabe, eu sou o Diego Ganolli, caiu de paraquedas aí, sejam todos bem-vindos e inscreva-se nesse canal. Nós abordamos aí esse assunto com uma análise criteriosa, jornalística, investigativa, desde 2019. Pois é, na madrugada lá de junho de 2019, nós estávamos aí investigando, fomos há diversas vezes ao Rio de Janeiro, Brasília, Brasil inteiro, todos os lugares, frequentando ali a audiência devidamente qualificada, identificada como jornalista. Então, sejam todos bem-vindos, é um trabalho de entretenimento, humor e jornalismo, está no lugar certo aí, sejam todos bem-vindos. O último vídeo foi este, meus amigos, meu Deus do céu, olha o que aconteceu, eu preciso do seu comentário nesse vídeo aqui, tá bom? Bom, nós vamos conversar sobre uma coisa muito séria, que é o fato do novo achado, do novo rebuliço que aconteceu aí, nesse caso, da Flor Delícia. Mas primeiro, deixe o seu like, o seu comentário, me diga aí a cidade e o país de onde você nos acompanha, isso é muito importante, tá? Muito importante a gente saber de onde você nos acompanha. Tenho recebido muitos comentários aí das pessoas com saudade, por favor, realmente acredito que eu tenho que passar aqui mais vezes, tá bom? Então, deixe o seu like, o seu comentário, verifique a inscrição e vamos lá para essa matéria, compartilha, marca alguém aí. Olha só essa aqui, olha aqui, olha aqui. A fonte aqui é o G1, meus amigos, é, o G1, tá lá, matéria global. Olha que doideira aí, ó. Celular, celular, celular é encontrado na cela, na cela, por delícia. Ex-deputada admite que usava o aparelho para falar com o namorado. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente conversar, tá bom? Só um detalhe sobre esse negócio do namorado aqui, ó. Já tivemos relatos de pessoas, são fontes, são fontes que trazem para mim a informação de que essa situação aí não é bem assim, tá? Isso aí não tem muito a ver com um namoro real, não. Mas quem sou eu para pensar se é ou não é? Quem sou eu para dizer aqui, talvez seja ou não seja, quem sou eu, né? As pessoas sabem da sua vida pessoal, tá bom? Agora, presta atenção comigo aqui, ó. Eu tenho uma análise, eu tenho uma série de informações, eu tenho uma mentira descarada sobre esse cidadão aí, que é apontado como o namorado da fulana deputada flor delícia. Eu tenho algumas informações, eu tenho muitas informações, mas eu tenho uma mentira deslavada, descarada, que já foi dita em todos os grandes portais de notícia e que, quem sabe, não sei qual será, a aplicabilidade da prova concreta, da prova factual de uma mentira, uma delas, que pode ser desmascarada. Ou uma grande mentira que pode ser desmentida. Eu tenho e, pelo que sei, na qualidade do que sei, na competência do que sei, ninguém mais tem, ninguém mais terá. É o faro que eu tenho sobre esse assunto. Então, se eu desmascaro, eu desminto, factualmente, uma mentira de uma pessoa como essa, eu fico um pouco receoso de acreditar em qualquer outra coisa que essa pessoa diga, porque ela será desmentida aqui, nesse canal. Eu não sei se isso é necessário neste momento, mas eu tenho uma mentira que foi pega, desmentida, inclusive, eu tenho as informações, eu tenho a materialidade das coisas. É, aguardaremos aí os próximos passos. Vamos voltar para o celular aqui, porque se essa história, né, continuar sendo... Isso aí, teve uma pessoa que eu entrevistei que disse que ele não é namorado, que isso não é uma relação verdadeira. Inclusive, teve, na mesma época, o estouro do Metrópolis, que diz que a Flor Delis, a ex-deputada, e agora falando no tom jornalístico da coisa, a ex-deputada teria lá o caso com um homem casado, marido da fiel da igreja. Oi, Anderson Vilela. Fala aí, galera. Boa noite. Deus abençoe a todos. Gente, baba não, tá? Eu sei onde ela estava no Natal. Estava na casa da minha ex-cunhada. Passou a noite todinha lá no Natal com o meu marido. Tá bom? Eu não afirmo nada, não sei de nada. Meu trabalho é a apuração dos fatos e fazer entrevistas. Fica por aí. Agora, o que será que se passa? Não sabemos. Basta você lembrar que eu estive a convite na casa da deputada, que me atendeu, que sorriu, que falou com muita alegria, risadas e tudo mais, que ia abrir pra gente entrar e conversar ali na varanda, aquela coisa toda. É. Maravilha. Ela própria abriu, me atendeu no interfone, abriu, está gravado, está filmado, né? Procuramos pra dar voz e dar espaço e tudo mais. Então, verdades que precisavam ser ditas, na oportunidade que tiveram, não aproveitaram. Por quê? Não sei. A matéria diz ali que a Flor Delis admite que usou o aparelho pra falar com o namorado. O telefone foi encontrado dia 11 de maio. Já tem um tempinho, hein? Ceap afirma que o processo foi aberto para investigar o caso. Defesa da ex-deputada disse que ela usou o aparelho uma única vez e passou a ser chantageada e ameaçada. É sempre assim, né? Em maio desse ano, foi introduzido tal aparelho na cela da pastora. Ela ficou por 18 dias sem ser, por esta, usado, apesar da insistência de outras presas. Quer dizer, ele diz aqui que o celular brotou na cela e as presas insistiam muito pra que ela usasse, sabendo que teve escândalo de celular aí na cela do Flávio e do Lucas, que são os dois filhos dela que também tiveram o escândalo de ter aparelhos de celular que até sumiu, que jogaram no vaso, não sei o quê. A partir daí, insistiram pra ela usar. No dia que Flor Delis usou pela única, primeira e única vez, imediatamente ocorreu uma vistoria na cela e ela já foi conduzida à presença da diretora da unidade da época e que à noite, sem presença de advogados, tomou o seu depoimento, onde Flor Delis assumiu e usou por apenas esta vez. A partir daí, o procedimento passou a ser usado como objeto de chantagens e ameaças, onde a vida e a incolumidade física da pastora e das filhas foram pautadas. Dia 4 do 6, durante o encontro em sala especial com Flor Delis para a preparação do júri, que ocorreria naquela semana, essas ameaças foram descobertas. Nossa orientação foi que não deveria aceitar as chantagens, não fazer nenhum pagamento e sim denunciar aos agentes públicos e às internas envolvidas. Bom, tá lá, a nota é, tá aí você procurando o G1, em qualquer lugar, você vai encontrar. O fato é que o celular estava lá na cela, foi encontrado, aqui é o G1 do Rio de Janeiro, trazendo essa matéria. Se você pesquisar no Google, vai encontrar vários relatos sobre essa situação do celular. Agora uma pergunta que eu preciso fazer. Deixa o seu like, deixa o seu comentário ser muito importante, assista lá o último vídeo. Flor Delis, olha o que aconteceu aqui. Eu preciso do seu comentário agora. O que será que faz uma pessoa que tem um histórico de burlas, vai burlando os princípios, leis, recursos, etc. Sempre tem um jeitinho por fora, um esqueminho, um negocinho, pelo menos, supostamente, de acordo com as matérias, de acordo com o que tem sido divulgado, de acordo com a imprensa, de acordo com denúncias, testemunhas, pessoas que relataram. Reafirmo que aqui estamos fazendo a repercussão dos fatos, análise dos fatos, comentários, estamos fazendo trabalho jornalístico com o entretenimento. Afinal de contas, este veículo pelo Como e Comunico é classificado como entretenimento. E a minha profissão, todo mundo sabe, eu sou um jornalista. Agora ficam as perguntas. O que fazia um celular que é proibido em todo o território brasileiro ter celular nas cadeias, nos presídios? Inclusive, não tinha como terminar esse negócio de celular, não tinha como impedir que o celular entrasse. O Brasil tem um problema complexo demais com o penitenciário. O que o governo atual, Bolsonaro, fez? Tirou as tomadas dos presídios. Agora o aparelho entra, mas não tem como carregar. E a pergunta é, 18 dias um aparelho dentro da cela era carregado como? Quem carregava esse aparelho? Em qual tomada? E a pergunta maior de todas, como esse aparelho entrou lá? De quem era esse aparelho? O que foi dito? Quais eram as mensagens? Qual era o teor? Foi feito contato com quem? Quem ligou pra quem? Quem mandou mensagem pra quem? O que diziam essas mensagens? E o que você acha disso tudo? Deixe o seu comentário mais sincero, tá bom? Preciso voltar aqui mais vezes. Se você quer isso, deixe comentários. Deixe eu saber que você gosta do nosso conteúdo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Verifique a inscrição no canal, ative o sininho. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se. E assista também esta seleção que nós fizemos pra você.